Revoltado, parece que eu tô jogando minha vida fora. A melhor coisa que você... Vamos ver, o Monarca tá revoltado, parece que a vida dele tá sendo jogada fora. Pensa que você saia desse negócio de YouTube, cara. Não, melhor coisa. Você se sente mais feliz, mais cabeça tranquila? Muito, mano. Tipo assim, muita... Gatinho do Monarca ele levou. Muita gente pede pra voltar direto, até hoje, faz alguns anos já que eu parei. E eu falo, cara... Quem é esse, mano? Eu fico felizão de verdade, né? Às vezes até dá aquela vontade, dá aquela instigada. É legal também, né? Tem coisas legais, né? É legal, e o ser humano... Todo mundo tem um ego, todo mundo gosta de ser acariciado, e todo mundo gosta de ter uma atenção e se sentir importante de uma certa forma. Eu sou desenvolvedor, vai ter recesso? Não. Empresa sacou do assédio moral do lay-off da área que estão difíceis, blá, blá, blá. Mas... Sempre que eu penso, eu falo, cara, minha vida tá tão boa, velho. Tipo assim, pra quê, tá ligado? Tipo... Ah, teve uma parada, teve um dia, né, que eu tava... Recentemente tinha acabado com o YouTube, minha filha tinha nascido. E aí você, pô, você acha que sua filha é a filha mais linda do mundo? Você quer postar, né? Você quer tirar foto, você acha que... Aí teve uns dias que eu ia postar, que eu nem gosto mais de postar, quase... Muito raramente eu posto minha filha, né? O pessoal até fala, nossa, como ela cresceu o mundo, o tempo passou muito rápido. Por quê? Porque eles veem uma foto assim, depois ela tá bem maior. Melhor que live remunerada, é só cagão remunerado, né? Porque elas não veem todo dia, né? Sim. Aí eu tava tirando foto e falei, velho, por que que eu vou postar? Tipo assim, pra meia dúzia de cara falar que ela é linda? Pra dar um like ali, né? Eu sei que a minha filha é linda. Por que que eu preciso dar aprovação, né? Um outro cara que eu nem conheço, nunca vi na vida, acho da minha filha, se ela é bonita, se ela... Foda-se, mano. Sim, sim, sabe. Eu vou guardar essa foto pra mim, tipo, foda-se, tá ligado? Aí eu comecei a ter, tipo, uns momentos desses, sabe? Que eu ia, tipo assim... Mano... Cara, isso é muito... Pra quê? Pra você ver o meu Instagram hoje, o principal, mano, eu não posso quase nada. Eu posso stories, dou umas opiniões, eu falo muito do que eu penso, às vezes. Até perdi muito seguidor por causa disso e até me evitei, porque às vezes eu entrava ali numa discussão com o cara, eu ficava o dia inteiro e aquilo me tirava a minha paz. Pode crer. E eu falo, mano, o que que isso mudou? Tá ligado? Quem é esse, mano? Você não muda... É muito raro. Já consegui mudar a mente de algumas pessoas, muitas pessoas conseguiram mudar a minha mente de algumas coisas. Mas, assim, é... Eu falo, cara, você bota o celular assim, você olha, você fala, mano, minha esposa tá ali, fazendo um jantar pra mim, minha filha tá aqui, eu tô aqui, cara, eu tô no outro mundo, velho. Pra quê? Pra gente que nem gosta de mim de verdade, se um dia eu falar uma coisa que eles discordam, vão descer o cacete em mim, me cancelar e falar que eu sou um merda, entendeu? Tipo assim, foda-se, velho. É uma merda, cara. Eu entrei nessa vida porque eu não tinha escolha, entendeu? Sim. Pra ganhar dinheiro, eu fiz o pletivo, né? Então, porra, eu não tinha condições de ganhar dinheiro de verdade sendo contratado por alguém. Então, o único caminho, não o único, né, mas o caminho que eu encontrei foi fazer sucesso na internet, fazer vídeo na internet e tudo mais. Mas conforme o tempo passa e essas coisas do Brasil, de ser perseguido, tá ligado? Vai dando uma sensação de que eu tô desperdiçando minha vida por pessoa. Cara, eu fico impressionado com o Monark que ele sempre dá um jeito de... Ele tá com uma... Mano, é uma espécie de fixação, assim, tá ligado, mano? Fixação, assim, só que já passou daquele negócio, assim, já tá no nível que é doentio, tá ligado? Fixação, aquele... Fixação de ficar bitolado na coisa, tá ligado? Compulsivo. Impressionante, mano, qualquer assunto, velho. Ô, vamos falar... Pô, vamos falar do clima aí, tá mó calor, tá não sei o quê. Pô, e aí, velho, a gente quer com vontade na piscina, coisa e tal, e aí ele já vem... Ele consegue fazer isso virar o negócio de ele tá sendo perseguido. Tá ligado? Ele tá sendo perseguido. Tudo, mano. Vamos falar sobre cortes de boi pro churrasco, tá ligado? Aí ele vai conseguir fazer o assunto cortes de boi pro churrasco, vai conseguir tracionar o assunto pra cair nesse negócio de ele tá sendo perseguido. Vamos falar sobre o Vasco da Gama. Vai virar sobre isso. Os que não se importam comigo, tá ligado? É, mano, essa parada sua aí, eu comentava sempre com meus amigos. Eu queria até mandar um salve pro Gorgonoid, que mandou um salve pra você. Ah, salve pro Gorgonoid. Gosto muito de você, o Coach Ubins também, quem mais? O Jô Cubas, falavam de cripto. Salve pra galera aí. Eu sempre olhava e falava, velho, cara, eu concordo muito com o Gorgonoid que tá falando, mas eu acho que o brasileiro e o Brasil ainda é muito imaturo nessa questão, velho. Tipo, por isso que eu gosto dos Estados Unidos nesse sentido, da questão da pátria, do pretencer a algo, porque eles davam muito a sério essa parada. Pô, a gente é um país, mano, que a gente tem essa liberdade que a gente fala tanto, freedom, America, águia, isso, caralho. Essa parada, mano, vem das primeiras duas emendas, sabe? Tipo, os caras, eles valorizam muito esses direitos que eles têm. E eu acho que o brasileiro, ele começa a brincar muito com isso, cara. Tipo, pô, o Léo Lins fez uma piada lá, o cara fala que ele tem que ir pra cadeia, mano. Não, é absurdo. Eu falo, velho, como assim, mano? Tipo, brother... Agora esse problema de ficar banalizando a cadeia, isso aí no Brasil tá rolando mesmo. Banalizar a cadeia. Primeiro de tudo, é uma piada. A piada, ela não tem obrigação de fazer todo mundo rir, mano. Sim, de não ofender também. De não ofender. Cara, você tem que todo mundo ficar ofendido. É um fisiculturista, um dos primeiros a criar conteúdo sobre. Ah, mas nunca acompanhei. Graduação da perseguição política. Fake, por sinal. Os caras crescidas ainda acreditando no American Freedom. Tem que ser muito otário. Mário tapar. Você quer sair do show dele e ir embora? Sai e vai embora, mano. Nunca mais consome. Nunca mais, sabe? Foda-se. Seu direito. Tá ligado? Agora, ele tá fazendo uma chamada a ação pra alguma coisa ruim? Não, mano. E o negócio não vai, né? O negócio não vai. O negócio fica nesse negócio no range, né? Tá curtindo? Tem. Então, mano... Só que eles argumentam. Não, ele colocou um estereótipo, blá, blá, blá. Mano, é uma piada. Isso no final vai causar que alguém pegue uma arma e mate nessa pessoa. Mano... É um pulo lógico absurdo. Então, é um pulo lógico absurdo. É da piada pro assassinato, tá ligado? Então, exatamente. É um pulo lógico absurdo. E mesmo assim, se um cara decidir matar alguém porque o Lélis fez uma piada, mano, que esse cara seja preso e que ele, tipo assim, pague pelo crime dele, mas que... Entendeu? Não vai, não rende, né, velho? Você não pode sair. Ele é como do outro. Vai lá. Não, não. Eu competi esse crime porque o Léo Luiz contou uma piada. Hã? É. Vamos usar essa defesa em algum lugar aí. O muçulmano mata um gay lá no Oriente Médio e você vai acabar com a religião. Com a religião, é. Com a religião, é. Com a religião. Não, e tipo assim, né, mano? Vamos conversar sobre o assunto. É tipo assim... Mano... Tem gente que fica polemizando no não assunto. E tem gente que fica, né, velho? Mano, vive sua vida em prol do não assunto, caralho. Vocês estão vivendo a vida de vocês em prol do não assunto, discutindo a não assunto. Você é tão idiota quanto, mano. É, então vamos prender... Acabar com todos os... Ah, queimar todos os... Coarão. É coarão que fala? Corão. Corão, é. Que é o que ele fala. Corão. É... Tá ligado? Tipo assim... Não, faz sentido nenhum. As pessoas, elas fazem as coisas, mas... Ai, cara. É pior que é verdade mesmo, né, mano? Meu pai... Meu pai, se tivesse nascido nos Estados Unidos, ele tinha vivido 30 anos até... Ele teria minha idade hoje. Vivendo num regime de... De... Segregado. Se ligou disso? Meu pai, se fosse americano, teria vivido num período... Até os 30 anos num período segregado. Se tivesse vivo, né? E os caras me falando de Estados Unidos é liberdade. Liberdade do quê, cara, pá? Deixa de ser burro. É muito... Deixa de ser burro. Você falou, é um pulo lógico absurdo. É que o brasileiro tem muita gente que não preza por liberdade no Brasil. Meu, se um brasileiro... É por isso que esse negócio do inglês é tão importante, pá. Se ele assiste um show do Dave Chappelle, do Louis C.K., tá ligado? Do Andrew Shus. Mano, eles... O que eles vão achar, véi? Ah, vão chamar eles de racistas, fascistas, nazistas. Entendeu? Mas é... Caralho, velho. E é muito louco, porque o cancelamento, ele só funciona quando você aceita o cancelamento. Mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou... Porque tem dois tipos... Tem vários... Tem cancelamentos e cancelamentos, entendeu? Porque tem certos cancelamentos que o... Que foi o que aconteceu no meu caso, que não tinha como aceitar ou não, tá ligado? É... É... Imagina isso... É que o seu foi muito extremo, né, mano? É... Chegou num nível... Eles iam destruir a empresa. Imagina, a empresa tem vários contratos, tá ligado? E aí, do nada, todo mundo fala... Tá falando do flow. Isso. Ah, mas você não era o dono 100% do dono, você... Era 50% do dono. Era o dono 50%. É, porque assim... Se fosse... Vamos dizer que você... Que nem o Monarch Talks hoje. Por exemplo, se o cara quer te cancelar, ou você aceita o cancelamento e fecha o Monarch Talks, ou você fala, foda-se e continua fazendo o Monarch Talks. Sim, sim. Cara, eles pegam um cara que criam um texto para criticar e querem comparar com o Léo Lins, que só quer mitar. Ele não constrói nada, é só lacração de direita. Pior que é mesmo, né? É a lacração de direita. Certo? Ou eles podem até me prender e eu tenho que vir para os Estados Unidos, entendeu? Tá lá, lá vem, lá vem. O G1. Tem tipos de cancelamento. O G1 das avessas. Tem aquele cancelamento que a gente é um saco da internet, que eu nem acho que é cancelamento de verdade, tá ligado? Agora, tem o cancelamento que quando o sistema liga a máquina. E aí vem três fatores, cara. Tá lá. Vem o fator de assédio judicial, ou seja, querendo te prender na justiça por crimes que você não comenteu. Aí vem uma queima de reputação gigantesca através da mídia, coordenadamente, entendeu? E mais a internet do resto das pessoas que se afastam de você por causa desses dois primeiros ataques, entendeu? Porque eles estão condicionados nessa ideologia de cancelamento. Então, o cancelamento de verdade, velho, é fulminante, mortal, não tem o que você possa fazer. É aceitar que você tá... É você contra o mundo, entendeu? Ah, porque assim, esse cancelamento vai tier 1 aí, que a gente fala da internet, eu acho que... Eu não sou contra. Porque a galera fala, ah, eu sou contra o cancelamento. É liberdade de expressão, tá ligado? Se o cara... Você pode ir pra chanar, você pode vir. Aí esse lunático é menos lunático. Tem gente que me chamou de nazista, eu não fiz nada. Esse lunático é menos lunático. Sim, é, entendeu? Tá, lunático. É esse negócio. Eu não sou, mas você quer vir chamar... Agora assim, eu acho uma idiotice você ficar perdendo tempo da sua... Momento de lucidez, lunático, vai. ...sua vida, tentando fazer com um cara que você nunca conhece, nunca conversou com ele na vida, perca tudo que ele tem, porque ele falou uma coisinha ali que você viu uns dois minutos. Tá bom. Tipo assim, se é a sua paixão da sua vida, é isso, cara? Você tem direito de encher o saco. Vai lá no Twitter e enche o saco, entendeu? Agora não vai usar o Estado pra perseguir a pessoa. Exato. Vai lá no Estado. Pelo amor de Deus. Censura vira um problema. Pelo amor de Deus. Entendeu? Então, tipo assim, é muito louco, porque, cara, eu... Por isso que eu falo que eu sou meio americanizado, porque assim, eu gosto muito mais, eu vejo um stand-up aqui... Sou meio americanizado. O stand-up, ele meio que nasceu aqui, né? Meu Deus, que loucura, cara. E eu vejo... Que loucura. Tem uns comediantes bons no Brasil, mas assim, pra mim, eu não acho que chega perto do mesmo nível. Tá. Porque o Brasil tem essa parada da liberdade de pressão. Não pode fazer comédia no Brasil. Sobrou pros brasileirinhos, pros comediantezinhos. F, Vilela. Entendeu? Às vezes eu sinto que as piadas parecem que aquelas piadas de quinta série, que o pessoal tá esperando a punchline. Tipo, papapum. Mas é. Mas é. O stand-up no Brasil virou isso aí que você tá falando. Só piadinha besta. Porque eles não podem fazer piada de verdade. Eles não podem... Você já foi no stand-up, monarquia do Brasil? Não. Então o que você tá falando, doente? Os comediantes brasileiros, que são todos frouxos, inclusive. Eita. E os comediantes... E eu afirmo isso tranquilamente. Eles aceitaram ser castrados, entendeu? Porque são esquerdistas doidos. A maioria. Entendeu? Aí criaram uma comunidade que é contra a própria arte. Eles são contra a própria arte, cara. Acho que não, cara. Eles são contra a própria arte no Brasil. Eles ficam cagando regras e sendo politicamente incorretos. Comediante. É tipo famosa lá no Brasil. Sim, é. É por isso que a comunidade é daquele jeito. Por isso que eles não podem fazer piada boa. Por isso que o stand-up no Brasil é 1% do que é nos Estados Unidos, em termos de qualidade. Porque eles não têm liberdade pra explorar. E quantos stand-ups você já foi nos Estados Unidos? Nenhum. Ah, tá. Tá bom. Tá. Entendi. Não tem liberdade pra ser. 15 minutos do Dave Chappell. Ele já fez piada de pedofilia, de aborto, de suicídio. De tudo, mano. Tudo que não pode... Qual que é? Qual que é a pira com vocês que acabaram de piada de pedô? Qual que é a pira de vocês, mano? Que bagulho doentio é esse aí, cara? Por que você tá nessa pilha aí, ô João? Por que você tá nessa pilha aí, cara? Caraca. Pô, mano. Ah, meu dia hoje não foi completo, cara. Por que que aconteceu? Pô, eu não escutei aquela piada de pedô. Caraca, bicho. Que brisa é essa aí, cara? Que brisa é essa, mano? O cara dormindo triste lá, né? Ai, meu Deus. Que tristeza. O que aconteceu, cara? Pô. Não tive tempo de escutar aquela minha piada de pedô. Não deixaram. Não deixaram. Se liga, né, malandro? Pô. O cara velho barbado. Pai de família com esses papos, mano. Pode falar, entendeu? E a galera caixando o bico. Já tentaram cancelar ele algumas vezes, tipo, a galera lá. Mas, assim, o Rick Gervais também, ele fala muito em prol da liberdade de expressão, tá ligado? Que viragem, mano. Ele faz muitas comparações legais, assim, cara, na piada e tal, que, né, é uma arte e a arte tem todo jeito de te ofender. Você pode ver um quadro e você pode achar ofensivo, entendeu? Mas é uma expressão de arte e você não tem nenhuma obrigação de gostar ou desgostar, entendeu? A arte também não tá valendo mais nada, né, velho? Você tá esperando a própria profissão. Foi essa ideia que eu tentei trazer pro Brasil desde sempre, entendeu? Porque eu também sou um pouco americanizado nesse sentido de que eu sempre consumi mídia americana, entendeu? Para, modaque. Você é o Jean Wyllys ao contrário. Saber ter o Jean Wyllys ao contrário, as avessas. O Jean Wyllys, o auto-exilado. O auto-exilado. Eu lembro que você falava do Joe Rogan e tal. Jordan Pee, eu sempre acompanhei esses caras, e muito antes, até na época, antes esses caras ficaram conhecidos na mídia, tá ligado? Então eu sempre acompanhava Young Turks, você conhece Young Turks? Sim. Então eu acompanhava pra caralho esses caras, tá ligado? Então, pra entender política americana, porque apesar de eles serem esquerdistas pra caralho, eles entendem bastante política. Sim. Então eu sempre tive, e eu sempre respeitei demais essa noção da liberdade de expressão, da liberdade, né, que os americanos propagam tanto. Propaga o quê, seu idiota? Deixa de ser burro, caralho. Estados Unidos vivou com um regime escravocrata, praticamente, segregação até os anos 70. Para de ser burro, caralho. Os anos 80 tinha gente segregado. Segregado! Segregado, monarca! Retardado! Segregado! Que porra de liberdade, doente! Quando você viu o americano com liberdade, retardado? Esse cara faz fila de visto pra entrar na porra do país dele de dois anos, caralho! Porra de liberdade é essa aí? É só você que tá acreditando nisso, caralho! Pelo em 2023, deixa de ser burro, caralho! Os caras com base militar invadindo o país dos outros, atacando bomba na cabeça dos outros, o planeta inteiro, caralho! Para de ser burro, caralho! Para de se fazer cosplay de idiota, porra de liberdade! Caralho, mano! Para de ser idiota, caralho! Para, mano! É possível! Você não é tão idiota assim, não! Você tá se fazendo de idiota! Para de ser burro, caralho! O cara falando que estacionista é liberdade, liberdade do quê? Caralho, mano! Deixa de ser louco! Deixa de ser... Para, mano! Cosplay de idiota! Cara, você me irrita, monarca! Eu achei que o mundo... A gente ia caminhar para o lado! Nossa, você me irrita demais, monarca! A gente ia começar a ficar mais livre no mundo todo, né? E a gente ia conseguir importar essa cultura americana... Mimizento do caralho! Para de mimimi! Para de chorar, caralho! Para de ser chorão! Chorão, mano! Chororô do caramba! Para de chorar, velho! Para de chorar, mimizento! Tá igual... Tá igual esse escultor woke mesmo aí, mano! Chorão! Chorar me engano pra caramba! Pode falar mais nada! Pode falar... Liberdade de expressão! Liberdade de expressão! Liberdade de expressão! Para de chorar, caralho! Vira homem, porra! Cara velho barbado! Vira homem, cacete! Ah, mano! Chora amingão do caramba! Para de chorar! Para de chorar, porra! Verdade que não é americano! É uma cultura humana! Humano tem direito de ser livre pra falar o que quer! Mas hoje em dia não tem mais, cara! E as pessoas celebram isso! Isso que me dá muito medo do futuro, tá ligado? Quando eu ouvi essas paradas acontecendo com você e a pessoa celebrando, o pessoal pedindo prisão, casando uma piada... Pedindo pra tirar... Não, nesse momento eu já falava... Falava mais do Brasil pra caralho com meus amigos no sentido de política! Sim, claro! Falava, mano, pra mim acabou, velho! Tipo assim, pra mim... E a culpa não é de político, necessariamente! Olha só, a galera tá apoiando, tá aplaudindo, tá apostando, tá ligado? Então, tipo assim... Por quê? Essa questão... Você... Você dá muito poder pro cancelamento... Uma hora você vai ser o cancelado! Entendeu? Uma hora você vai se votar contra você! Tá falando nada também, doidão! Para de falar bosta você também! Você quer censurar, uma hora você vai ser censurado! Entendeu? Olha o que aconteceu com o Cariani! A caveira que fizeram do cara antes da gente saber o que tá acontecendo! Ah, cala a boca! Quem falou foi a PF, idiota! Cala a boca! Quem falou foi a PF! Quem falou foi a PF, cara! Você quer que faça o quê? O cara tá com B.O. na PF e eu que sou responsável? Ou a internet que é responsável agora, caralho? Para com isso! Poxa, faz igual a ele! Contato advogado, vai lá, responde seus B.O. E já era, fi! Oxe! Chorão do caralho! Para de chorar! Exato! Já consideraram ele criminoso! Sim! E o cara não tá... Ele nem é... Ele nem foi acusado de nada! Ele tá sendo investigado! Exato! E aí já vendeu... Acabou de ser iniciado! Não! Já se assinou a reputação! Já se assinou a reputação! Porque ele tava fazendo sucesso! Exato! E porque ele era de direita! É! É! Então se você sou de direita... O mundo inteiro, o Brasil inteiro funciona por causa de você e o Cariani! O sucesso do Brasil serão perseguidos por essa cultura que esses influenciadorzinhos burros promoveram quatro anos! É! E criaram o quê? Uma armadilha pra eles mesmos! Chorão! Porque agora o cenário de milha brasileira é uma merda que todo mundo tem que ter... Não! Você tá igual os caras, o Monarco! Tá chorando pra caramba! De falar qualquer coisa! Chorão! E mesmo se você não falar qualquer coisa, essa cultura vai... Já estar justificada pra destruir a sua reputação! Mesmo você sendo tecnicamente inocente! Chorão! Chorão! Não, você pega seus advogados, que você é bem grandinho, você ainda é mais criança, você pega seus advogados, vai lá resolver seus B.O. Pega seus advogados e vai lá resolver seu B.O. Não fica nesse... Metendo esse louco não de... De... Falso exilado não! Jean Willis, ao contrário! Para de meter o louco! Pega lá seus grandes... Você é bem grandinho, pega seus advogados, vai lá resolver o seu B.O. E resolver seu B.O. com a justiça! Não fica choramingando não! Covarde! Você é cor de covarde, filho! Tá com B.O. e foge! Hoje o tribunal é da internet, né? Pois é! Viramos a... Voltou a caçar as bruxas! É uma merda! Voltamos pra mil e quinhentos! É que nem a parada... O legal... O que eu gosto muito dos Estados Unidos é que eu acho que a justiça, ela é bem... Mas, pô, vamos falar de sério, foi a que começou essa porra! Não, sim, mas... Foi a cultura americana que... Claro! Mas aqui, a Suprema Corte, ela overturns qualquer coisa que vai contra a Constituição. A Constituição ainda se mantém, entendeu? Então, tipo assim... Inclusive, tá com o visto vencido? Ele tá com o visto vencido? Tá trabalhando? Tá trabalhando? Não pode trabalhar com o visto legal lá? Daqui a pouco a justiça americana vai pegar você... E aí você vai falar que a justiça americana tá te perseguindo. Aí você vai se exilar igual o Jean Wyllys em Paris. Ah, pelo amor de Deus, monarca. Ah, o que eu tô te falando? Aqui a gente... Pra mim é o único país que tem liberdade de expressão de verdade. Eu também acho. Entendeu? Eu também acho. Como eu te falei, a Inglaterra... O Canadá tem casos de comediante sendo preso, multado. Não, comediante... O professor... Tem um professor no Canadá que ele foi demitido porque ele não usou o pronome certo. Na verdade, não foi nem o pronome, ele usou o nome da pessoa. E ela não queria ser chamada pelo nome e outra coisa. Entendeu? Então, tipo assim... O Canadá vai virar ditadura. Você entende... Caralho, bicho. Caralho, mano. Caralho, o que que tá colocando o todinho dessas molecadas, velho? Esse cara é pai de família ainda, bicho. Ó, louco. Esse negócio de você dar um centímetro, os caras queiram um quilômetro. Né? Porque... Ah, não, tem que usar o pronome. Mas... Pica não tem ombro, mano. Não, mas... Ela vai entrar inteira. Exato. Você vai virar escravo deles. Porque eles querem controlar o que você fala. Tem muito nuances. Tem muitas situações que você... Que fica difícil. Você... Você... Né? Vai ficar simplesmente na opinião de uma pessoa, se você for certo, se você for errado. Sim. Porque não é um preto e branco, entendeu? É um negócio muito acinzentado. Então, fica difícil você criar esse tipo de lei, de regra, pra proteger discurso, pra banir discurso, esse tipo de coisa. Por quê? Novamente, vai ser uma questão de opinião. Então, por isso que eu gosto da questão dos Estados Unidos, porque... Até a gente citou o nome dele. O caso do Kyle Rittenhouse, que matou, acho que três pessoas. Ou matou duas e feriu uma. Com o rifle dele, lá num protesto, etc. Conversa desse malandro. Cara, quando saiu a notícia... Olha a conversa dele. O que acontece? Todas as mídias se mobilizaram pra quê? Vamos fazer esse negócio de banir rifle, de banir arma. Olha o que esse moleque fez. E já botaram lá. Não sei quem matou dois, três negros. Ele não matou nenhum negro. Pode crer. Mas sempre joga um lado racial. Eu vi a UOL, mano, falando... Kyle Rittenhouse, entenda a história do menino que matou três negros. Eu falei, mano, que jornalismo é esse, brother? Não é jornalismo. Como é que tu faz... Tipo assim, tá ligado? Esse é um propagandista. Como é que você consegue colocar uma... Que pra mim não deve ter importância. Um cidadão pegou uma arma, matou três pessoas dando um rifle, e você se indignou porque a UOL colocou, vinculou a notícia errada? É isso? É sério mesmo que nesse caso todo, o que te indignou foi o UOL colocando a cor da pele das pessoas errada? É isso? Você tá de sacanagem, né, filho? Não usa nenhuma cor da pele de quem ele matou, entendeu? Tipo, mas isso que me irrita muito, que eles gostam de usar isso... Foi isso que te irritou? Eles gostam de fazer essa... Essa... Essa treta. O argumento é assim. Você é pai de família, você é pai de criança, um doido pega um rifle e entra, mata a galera, coisa e tal. O UOL pega essa notícia, dessa tragédia, e vincula com uma informação errada, e o que te indigna disso tudo é a informação errada que o UOL vinculou no Brasil, e você mora nos Estados Unidos com a sua filha nos Estados Unidos. Não é possível, cara. Não é possível. O negócio desse não tá certo, não, cara. Não, pra criar, que sempre tem raça. O problema não são as raças. É sempre... Não, não tem raça, é ser humano, é filho da puta, e tem ser humano. Aí ele pega e fala que o maluco fez isso e tal. O que aconteceu? O moleque foi linchado, a mídia toda falando que ele era... Ah, um vigilante... Mano, falaram um monte de coisa dele, que era mentira. No jornal, tipo, que fosse na Globo, os cacete, entendeu? Sim. E aí o maluco foi no... Salve, hein? No julgamento dele lá, passou os cacete, o maluco chorou lá, porque, pô, querendo ou não, se você usa o salão pra defesa pessoal, como eu te falei, você também passa por um trauma. Você não quer matar as pessoas, tá ligado? Se você é normal, fica... Se você tá se defendendo, no final de contas você não quer tirar a vida de uma pessoa. Então você também tá passando por uma situação difícil. E aí, tipo, ele chorou lá, dando depoimento dele. O Lebron James lá, que adora ser o avós também, do não sei o que, do racial. Essa história é maluca, hein? Falou o Largamento de Crocodilo, olha esse moleque. Tipo, ele sempre mete uns bagulhos desse nada a ver. E aí o que acontece? No final das contas, com mais que tinha toda essa pressão da mídia e essa pressão do público, que tava falando, não, ele tem que ser preso porque ele matou, sabe? Tipo assim, tinha uma pressão do público. Não sei, eu entendo bem. Mas no final ele foi inocentado. Só tricolou desde criança hoje. Que lei ali acabou, né? Entendeu? É. Por quê? Porque se entende... Vai dar, hein? Tô achando que vai dar, viu? ... que foi uma situação de defesa pessoal. Quando o Corinthians foi campeão, sentia a mesma coisa, viu, Marcos? Sentia a mesma coisa. Vai dar, velho. Vai dar, confia. Esse é aquele moleque que foi perseguido na rua, né? É, isso que... Por que tava segurando o rifle. E isso que é uma parada que me dá um pouco de esperança aqui nos Estados Unidos. Que ainda eu vejo que as coisas chegam até certos lugares da lei e os caras fazem pelo certo, entendeu? Não tem muito viés, assim, nesse sentido. Até o Roe vs Wade foi revertido. É overturn, né? É overturn. Pra cada estado decidir a questão do aborto por si só. É, a questão do... Por exemplo, acho que Nova York também tinha um limite de capacidade de magazine. Eles também reverteram isso. Porque também é como se fosse inconstitucional. Algumas coisinhas assim tão acontecendo que me dão um pouco de esperança de falar... Chega, 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 chega. Chega, meu Deus do céu, cara. Que agonia. Esse aqui, vamos ver. Cara, que nojo.